O principal dessa PEC é que o Sistema Único forneça o óleo de canábis para a nossa população buziana, que hoje são mais de 500 pessoas que fariam uso desse óleo, inclusive o meu filho. Eu tenho um filho que é autista, o filho tem 18 anos, e ele já está iniciando o tratamento com óleo da canábis. Ok, muito obrigado. Tudo bem? Prazer, Aurélio. Então, o problema de saúde, eu tenho a minha mãe, mas eu tenho um filho autista, que não é doença, mas precisa ser tratado com a canábis, tem feito o tratamento e tem mostrado bons resultados. O que melhorou a corrente? Melhorou a coordenação motora, ajudou na fala, na seletividade alimentar e um pouquinho no sono. E aonde que você consegue a canábis? Olha, no início eu consegui ir com um amigo fazendo artesanal. Agora eu estou numa associação chamada Abrace. E alguns tem lá, só não tem o isolado. Aí o isolado tem que comprar pela farmácia, que é onde a nossa luta aqui pelo SUS, pra ver se a gente consegue todos. E você acha que essa audiência... Vereador, qual é a sua posição em relação a essa PEC proposta do uso da canábis aqui em Bolos? Raul, nós votamos a favor, né, pra que a proposta ela tramitasse na casa. Eu sou particularmente a favor do uso da canábis medicinal, que fica bem claro. Eu acredito que tudo aquilo que Deus fez é bom, tudo que Deus criou é bom. Então por que não usar uma planta pra uso medicinal e aqui em Búzio a gente vai dar todo o apoio necessário. Você acha que vai ter aprovação essa PEC aqui na Câmara? Na sua avaliação? Olha, na minha avaliação terá avaliação talvez por unanimidade. Ok, obrigado. Bom dia, o senhor é da onde que é? Eu sou da cidade de Tanguá. Vem aqui pra Búzio, tem essa audiência pública. Isso, viemos participar, estamos felizes aqui, dá o nosso depoimento. Por que? O que você vai falar de uma coisa? Hoje aqui a gente vai dar o nosso depoimento a respeito do nosso filho. A gente tem um filho que é autista, usa canábis há sete anos e tem tido ótimos resultados. E a gente veio contribuir aqui com a causa do CBD, da maconha aqui no município de Búzio. Qual é a tua profissão? Eu sou psicólogo e sou pastor evangélico. Você acha que o uso da canábis está sendo discriminado por parte de religiões diversas? Eu acho que isso parte muito do conhecimento. A partir do momento que a pessoa, seja ela religiosa ou não religiosa, se ela tiver o conhecimento certo, tudo se resolve. Fica tudo pra trás, o preconceito cai. E a gente está aqui hoje pra contribuir, pra que a informação, o conhecimento chegue nas pessoas. E independente da religião, todos possam usufruir daquilo de bom que a canábis pode proporcionar. A senhora é como mãe? O que está sendo o efeito da canábis para o seu filho? Olha, está sendo muito positivo. Porque ele dava muitas crises violentas em casa e depois que ele começou a introduzir a canábis, ele melhorou muito, muito mesmo. Muito obrigado. 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 Tem um tempo, junto com o Amber, inclusive, com todos que estão aqui presentes. Quero agradecer a todos que estão presentes também na plateia em relação a estar apoiando a causa. Muitos pelo sofrimento, como eu. E explicar o que faz uma associação de pacientes dentro dessa história. Nós queremos participar garantindo que o medicamento, a base de canábis que a prefeitura venha distribuir através de sua secretaria e o SUS, tem a extrema qualidade como nós conseguimos atualmente produzir em mundo. Um medicamento que tenha realmente um controle de miligramas ML, que tenha ali todos os canabinoides necessários para cada indivíduo, porque o sistema endocannabinoide faz parte de todo mamífero. Nós somos indivíduos. Então, nós não podemos ter um medicamento para vários casos. Nós temos medicamentos específicos para cada caso. No Parkinson, no autismo, na fibromialgia. No meu caso, eu estava estudando, a minha formação é em Direito, sou analista de sistema, mas estava estudando na internet pela fibromialgia que a minha esposa apresentava até então. Não existe um tratamento para fibromialgia. Existe o antidepressivo para a pessoa não ficar deprimida, o analgésico e vai se intensificando. Como eu tinha tido contato seis anos atrás nos Estados Unidos com a canábis medicinal e o plantio, drenagem, irrigação e tudo mais, eu vi que no Brasil a gente estava engatinhando por uma matéria que teve no Fantástico. dava para perceber que a canábis que ali estava não era de extrema qualidade como hoje em dia a gente consegue produzir. Foi uma evolução muito grande e muito importante. No meu caso, eu comecei a ouvir um zumbido. Deu para a minha cabeça um zumbido no meio do cérebro, permanente, 24 horas por dia. Depois de vários otorrimos analiologistas dizerem que aquilo ali não era um problema auditivo, fiz exames e tudo mais, eu percebi que eu tinha o tinnitus, que não tem tratamento. Não é o caso de ser refratário. A canábis é o único tratamento que existe para o tinnitus. Por que eu digo isso? O que nós estamos tentando conquistar aqui e vamos conquistar aqui é que seja distribuído pelo SUS um medicamento de extrema qualidade com diferenças em suas composições. E vamos conquistar. O Aurélio entendeu isso, o Amber entendeu isso, o Claudio, o doutor que veio do Rio, explanou bem a situação do que está havendo agora, do pouco que está havendo agora entre os médicos brasileiros. O que nós precisamos? Capacitar todos os profissionais que se envolvam nisso. Todos. O fisioterapeuta, o terapeuta ocupacional, o psicólogo, a entender o sistema endocannabinoide. Rafael Mejula, um químico búlgaro-israelense, isolou a molécula da THC de CBD em 1964. De lá até cá, não pararam os estudos em parcerias com os americanos, os israelinos e os estados unidos. Descobriram verdadeiramente o sistema endocannabinoide, os receptores. E nós estamos aqui hoje em Burjus, dando um exemplo para o Brasil. Buscando um medicamento de qualidade para o ovo buziano, para a família buziana, para as crianças. Nesses depoimentos ali, dois não tinham condições de comprar o óleo que foi prescrito. Graças a Deus, nós somos pioneiros na prescrição, com um médico altamente capacitado, que é o doutor Eduardo Favereiro, mas nós não atingimos a parte principal do fornecimento. Então, o que acontece? Agora, nós temos condições de colocar em Burjus, em prática, o que o Brasil merece ter para as suas famílias. Vários óleos com concentrações diferentes, com cannabinoides diferentes, de cepa diferente. São 20 mil cepas que existem hoje. Desde 12 mil anos atrás, na cannabis basal, até hoje, nós temos vários híbridos sendo estudados pelo mundo afora. Nós aqui em Burjus temos condições de exigir que se faça uma distribuição de medicamentos de extrema qualidade. Estamos fazendo isso. Várias farmacêuticas estão querendo fornecer o óleo para a armação dos burjus para o Brasil. Tem aí detalhes como a Anvisa, tem toda uma política nessa história, mas acredito que nós estejamos no caminho certo, pelo carinho que eu tenho visto em relação ao assunto, dentro da Secretaria de Saúde, da Câmara de Vereadores, e de todos os ativistas, mães, de todos que se relacionam com o assunto, o canal de medicina. Parceira, esse nosso projeto. Tenho conversado também com o Secretário de Saúde, o Leônidas, o nosso prefeito, Alexandre Martins. Temos que agradecer também por essa parceria, porque iniciamos aqui já dentro de uma conversa com o Secretário de Saúde, com o prefeito, a nossa prefeita Alexandre Martins, que também tem um olhar muito voltado a esse tema. Possíveis, dentro da medicina, com a intersetorialidade, que é um programa intersetorial, é multiprofissional, a gente trabalha com vários profissionais, que é possível, sim, é possível dar qualidade de vida. E foi aí, em abril, quando eu fui convidada para o novo feriado Aurélio, a participar do mês do autismo, que eu comecei a levantar aqui no município de Armação de Pouco dos Mousos, a criatela que poderia ser beneficiada, que nós criamos a um número de 400 autistas, e, em reunião com a CAAP, da Secretaria de Educação, eles me informaram que é possível que esse número seja maior ainda que a gente iniciou o projeto. Realizamos aqui o projeto da Secretaria Municipal de Saúde. Hoje, nesse primeiro momento, por questões orçamentárias, nós beneficiaremos as crianças de 3 a 10 anos, começaremos dando um passo de cada vez, nós não podemos nos atropelar, porque existem várias questões, então, estamos começando com as crianças autistas. Os colegas da mesa e a patéia de assistência. Queria, mais ou menos, pegar o gancho do que o André falou, eu acho que está mais do que claro para todo mundo, a importância da medicina canárquica. Eu acho que não tem mais como alguém chegar e dizer que não, que isso não existe, que isso é uma lenda, que isso é uma faca. Eu acho que chegamos num momento em que o que a gente tem que fazer agora é mudar a legislação. hoje você pode comprar canábis, o óleo da canábis, o canabidiol, mas você pode comprar o CPF. Eu acho que a nossa briga aqui, essa lei, vereador, vai nos permitir abrir um espaço para que a gente compre o óleo da canábis pelo CNPJ da prefeitura. Obrigado, parabéns pela iniciativa. Agradecer ao Guilherme pelos dois minutos. Eu vou comprar aqui. E agradecer a presença de todos. Bom, eu queria dizer que, realmente, como todos falaram, o uso medicinal da canábis já está bastante envasado cientificamente em algumas patologias e em várias outras existem indícios fortes de eficácia e segurança, mas existem enviéis, que quem faz a maioria dessas pesquisas que chegam no estudo fase 3, controlado por o acervo, acaba sendo a indústria. E a indústria vai pelo caminho mais fácil. Então, o caminho mais fácil é eu já sei que funciona a minha epilepsia, eu quero entrar no mercado brasileiro, então eu vou fazer mais um trabalho com epilepsia. Então, acaba que em áreas muito importantes, às vezes a gente tem evidências fase 2, evidências já, assim, com, inclusive, com estudos controlados para ser, mas às vezes não chega nessa fase 3 em algumas indicações. Por que que a canábis ela é tão... Aliás, eu queria fazer um agradecimento à planta, né? A planta canábis que desde desde os tempos foi uma das primeiras plantas a ser é... se chama domesticada, né? Por isso uma canábis sativa, né? Uma planta domesticada que era usada para fibra, para alimento, é... usada para fazer o papel que escreveu a Constituição Americana, para as velas, para... Então, assim, uma planta que que ao longo do tempo é... só nos fez bem. Mesmo com todos os abusos, né? vamos dizer assim, chamar na época da loucura, né? Dos anos 60, dos anos 70, dos psicodélicos, é... a canábis foi a planta que não matou, né? Ela não tem essa letalidade, né? Então, o que se fala aí de efeitos negativos da canábis é relativo ao abuso dela, né? Pessoas que acordam às 6 horas da manhã e começam a fumar. É fome o dia inteiro, quer ficar naquele estado de bem bom ali, né? Então, a gente sabe que 9% dos adultos podem entrar em algum grau de dependência, mas não é aquela dependência que a gente teve com outras substâncias, né? Que provocam assim, muita abstinência grave, com delírios, aulcitação, aulcitação. Por exemplo, como é o caso do álcool, que é uma droga lícita vendida em qualquer lugar, muito mais agressiva, né? Queria dizer que a canábis também ela tem, como eu falei, tem uma série de benefícios, né? Acho que a gente tem que pensar a questão do canábis medicinal, pra mim, ela é mais do que resolver, né? A gente só está tentando correr atrás do prejuízo. Mas a gente tem que pensar muito mais altamente que realmente a canábis pode ser um instrumento de recuperação econômica no Brasil, de geração de empregos, de diminuição do desencarceramento. Nesse momento, tem um monte de mulheres na cadeia que estavam ali com uma pequena quantidade de canábis. Isso é um absurdo, a gente está gastando dinheiro pra deixar pessoas infelizes dentro de uma cadeia. Então, assim, já passou do tempo pra gente ter maturidade e regulamentar, né? Regulamentar. Quem se beneficia da clandestinidade, da canábis e de outras drogas são as pessoas corruptas, que vão em todos os níveis, médicos, políticos, traficantes, o juiz, a gente tem corrupção no nosso país em todo nível. A gente só vai combater essa corrupção se a gente legalizar e regularizar essas questões. Então, isso é o que eu quero... Os benefícios também, do ponto de vista medicinal, incluem a parte econômica. A canábis, ela é uma planta, esse preço que se está se falando é o preço de mercado. Eu sei que frasquinhos como esse podem custar 15 dólares, frascos com 6 mil miligramas. Eu sei disso. e isso tudo que está aí é porque cada empresa que chega nova vem reduzindo o mercado, reduz aquilo que ela vai ganhar uma fatia no mercado. Mas a verdade é que o preço pode ser muito mais barato. E também o acesso pode ser democratizado através das associações de canábis medicinal. O que significa uma associação de canábis medicinal? Significa que pessoas se reúnem para produzir um óleo que pode ser analisado, pode ter toda uma certificação de qualidade igual ao de um óleo importado. Aliás, isso já é uma realidade. A Brássia Esperança tem 26 mil associados, ela comprou o aparelho de espectrometria e HPLC, que é a cromatografia líquida de alta performance, e ela consegue analisar os seus produtos como uma empresa importada. Não só ela faz isso, como ela presta serviço para as outras associações. A Brássia Esperança dozou os olhos daqui de Búzios. A PEP, que é uma outra associação do Rio de Janeiro, eu estive visitando, anteontem, fui na fazenda de Miguel Pereira, são pessoas da melhor qualidade humana, sabe, com uma missão, produzindo ali, sem fins lucrativos, permitindo também já o acesso a mais 5 mil pessoas. Não só acesso ao produto, acesso à informação, acesso àquele indivíduo que está ali com uma doença crônica, refratária, sofrendo, que não sabe como buscar, e aí vai numa associação, encontra informação, encontra atenção de médicos que estão prescrevendo. a associação de canábis medicinal, é importante que se entenda que ela está reduzindo o custo do SUS, porque ela está produzindo o próprio remédio. Então, chega a ser um absurdo o autoritarismo você impedir que uma família ou um grupo de pessoas produza o seu próprio remédio. quando o Estado ainda não oferece, quando o Estado proíbe e encarcela aquelas pessoas que estão no seu aglório para fim medicinal ou mesmo para fim recreativo. Porque o fim recreativo muitas vezes ele é um fim o quê? De uma diminuição de ansiedade, da pessoa relaxar. Como a pessoa, por exemplo, faz uso de um vinho, um cálice de vinho à noite, mas ninguém acha que isso é o fim do mundo para o professor beber um cálice de vinho. Ok. Bom, então eu queria dizer que a cannabis em relação ao autismo, se eu fosse falar de todas as indicações, mas tem assim, aquelas que a gente já sabe que são bem consagradas, a dor crônica, muito consagrada, a indicação, muito consagrada, a espasticidade, a esclerose múltipla, a dor de esclerose múltipla. Essas são as mais... O óleo da cannabis é para as crianças, para esse grupo inicial e deu um total de 720 mil reais ano. Então, não é nada assim, é absurdo, por isso que a gente está começando aos poucos. E outra coisa, se me permite, vereador, um minutinho só, é um grande passo que nós demos dentro do programa foi colocar na Conferência Municipal de Saúde, a Conferência Municipal de Saúde, esse ano, teve o tema central, a saúde mental e dentro desse tema central, eu coloquei a cannabis medicinal. Tinha uma mesa lá e uma das propostas aprovadas para o nosso plano municipal de saúde, foi a inserção da cannabis medicinal na relação de medicamentos municipais, municipal. Então, isso foi um passo muito importante que o município deu. Hoje, eu vou, reitero, hoje, Búzios é pioneiro na prescrição do cannabidiol na rede pública. Isso é incrível, alavancou isso, em termos de políticas públicas de saúde, isso é maravilhoso, isso não tem preço. Desculpe, menino. Doutora, estou falando isso do orçamento que a gente tem que colocar. Porque a introdução do remédio no Brasil, ela não passa por um processo legal, ela passa por um processo administrativo. Em 2014, por interesse econômico, a Anvisa disse o seguinte, olha, nós vamos para o Canadá, vamos lá fazer uma formação, todo esse negócio de ódio, de maconha. Passam seis meses, voltam para o Brasil, e aí a Anvisa normatiza o ódio, autoriza o ódio, retira da lista de instâncias proibidas, por quê? Porque ela queria introduzir no Brasil um remédio que na época custava R$ 2.700, que era um sativés que entra no Brasil, não podia entrar pelo nome estrangeiro, com nome de mesmo ativo. Então, o Brasil entra nessa discussão do remédio pela porta dos fundos, porque não tem um instrumento legal. Lógico, tem um projeto de lei 399, está na Câmara dos Deputados, que inclui a produção nacional, mas não vai passar, a gente sabe que não vai passar. o que a gente percebe, a gente que está no ar de vírus, o mesmo a gente percebe o seguinte, quem vai dar o nosso disso aí é o Supremo. e ele já aponta para isso, quando ele percebe o seguinte, espera aí, o cara quer fazer o remédio, se há 300 anos atrás o caboclo lá de Caicó fazia a sua fumada misturando a flor, o seu de carneiro, fazia um chazinho, botava na garrafada, mas é dificuldade. e o bom ministro está com a pauta na mão dele, ele diz o seguinte, chego em casa, depois do dia de trabalho, então eu risco de 12, 19 anos. O cara que está na inchada, chega em casa e toma aquela granada, que acha assim, por que que alguém não pode também chegar em casa, ter as suas plantinhas, fumar?